Então, pessoas, eu realmente fui arrascada pro show do 5 Seconds of Summer, Pose Your Life. Com certeza, eu aprendi todas as músicas, sei todas de cor, inclusive, eu vou ser a pessoa mais velha no show, tirando os pais das pessoas de 10 anos, mas beleza. Quer dizer, tirando também os caras, que eu acho que eles têm por aí, a minha idade, tipo, 21, 22, 23. Mas eu sei algumas músicas, no momento eu sei, tipo, eu tenho algumas mais coincidinhas que eu sei. Vamos beber, que é até isso que estamos aqui. Eu não nego o show, sério mesmo. Se eu conheço algumas músicas, o pessoal tá pulando, eu tô com um amigo meu e eu posso beber, eu vou e bebo. Só tem um porém, eu saio do trabalho às 6 da tarde, é claro, e o show, as portas abriam às 6 da tarde. Aqui, tipo, abre mó em cima da hora, aí já começa um monte de banda a tocar antes, eu não sei quantas bandas vão tocar antes. E, bom, nossa, eu tô emocionada, mano. O Foo Fighters também vai vir. Eu vou hoje no estágio, vou na Arena, que é aqui do lado, então tipo, é diferente. Tem o estágio, que tem a Arena, que também tem o show. Por que Jenny faz isso comigo? Gente, liguem nos gritos. Mas eu acabei de comprar o terceiro Pint, vamos ao show agora. Eu vou pedir pra mim, como é que eu vou. Música 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 Acabei de sair do show do... Eu sei, tipo, eu tô meio bêbada, como sempre. É um dia lindo, olha isso, mano. Alguém virar e perguntar pra você, na verdade. Nossa, você gosta de tal banda? E você falar assim? Aí a pessoa falar, nossa, que merda. E você fala, mano, não escuta então, velho. Tipo, você tem todo o direito de gostar do que você gostar. Você não precisa agradar aos outros. Você vai estar no seu quarto, você vai ir para os seus shows. Você vai estar agradando a si mesmo. O meu maior sonho é ter filhos, só pra levar eles pro show. Eu quero trazer meus filhos pra qualquer tipo de música que eles gostarem. Eu quero estar com eles, eu quero escutar, eu quero pular, eu quero fazer qualquer coisa. Eu acho que eu gosto de Brand New, eu gosto de McFly. Que também não é pop, velho. Só agora eles começaram com essa história de cantar pop. Estou feliz, Jenny. Estou feliz que você foi pra 5 segundos de concerto de sombra. Eu sou desculpa. Esse interesse de sorvete. Você sempre, moço, luscula, moço, você tem 2,40, 2,40, será que você não tem um sorvete pra me dar? Nem respondeu, você me deu um sorvete e pegou minhas 2,40. Eu falei, obrigada. Essas escadas são desmatáveis, velho. Lá vai eu, subi o inferno. Obrigada.